Estamos no segundo bloco, falando de Covid, um ano aqui já com essa doença, né? Então, é uma doença que está levando muitos entes queridos, uma doença que a população aqui está sofrendo, a nossa área financeira, os nossos familiares, a nossa sociedade, a nossa qualidade de vida, tudo por causa dessa doença. Então, hoje acho que é um programa muito importante mesmo. Doutora, os sintomas clássicos, quais são? E os sintomas não clássicos, quais são? Então, os sintomas mais clássicos, quando a gente tem o acometimento pulmonar, febre, tosse e a falta de ar. É basicamente isso. Fadiga também é muito presente nesses pacientes. Agora, os sintomas mais atípicos da doença, tem alguns pacientes que a gente vê que eles começam com o quadro gastrointestinal. Começa com manorexia, perda do apetite, e tem quadro de diarreia e dor abdominal para depois evoluir para o quadro respiratório. Então, essa manifestação clínica atípica da clássica atrasa um pouco o diagnóstico e acaba dificultando, aumentando a transmissibilidade. Porque a pessoa fala, não, eu estou com uma diarreia, não é Covid, e acaba mantendo o contato com os membros da família. E aí acaba contaminando os demais. Eu acho que qualquer sintoma, sinais, eu acho que tem que vasculhar sempre isso. Diante de uma pandemia, a gente sempre nunca descarta a Covid. Olha só, verdade mesmo. Sempre tem que pensar. Doutora, tem muitos sinais e sintomas que mesmo depois que você já passou aquela fase, eles persistem. Há quanto tempo vai persistir isso daí? Ou pode deixar sequela? Tem algum estudo sobre isso? Por ser uma doença nova ainda, né, Rodrigo? A gente tem um ano de doença. O que a gente tem visto principalmente nesses pacientes? Que a fadiga crônica é um sintoma muito frequente. Tem pacientes que se sentem cansados por mais de 30 dias depois da doença. Dor de cabeça, dor nas articulações, né? São bastante frequentes. Então, ainda a gente acaba acompanhando esses pacientes, mas ainda não tem muitos estudos por ser uma doença relativamente nova. Mas, assim, os atípicos também possam persistir? Sim. Tipo, não ter a... Alteração de olfato, paladar, pode persistir, sim. Independente da gravidade da doença. O paciente não precisa ter tido uma doença grave para ter essa persistência dos sintomas após a resolução do quadro. Então, pode ter tido um quadro leve e ter essa fadiga crônica por mais de 30 dias depois da doença. Quem são os pacientes de risco hoje em dia, doutora? Os pacientes diabéticos, os cardiológicos, os oncológicos, os pacientes imunossuprimidos em geral, né? Eles já têm uma alteração da imunidade e aí, por exemplo, os pacientes cardiológicos aumentam a demanda metabólica e cardiológica e acaba piorando e descompensando a doença. Hoje a gente está vendo que a virulência parece que está sendo um pouco mais agressiva, né? A mutação de um vírus é normal ter, mas parece que esse vírus, a mutação é muito rápida. Não demora anos para fazer a mutação, está demorando semanas e meses. Tanto que eu estou vendo paciente que há meio ano, um ano atrás, não era para estar internado. Como pacientes jovens, fala um pouquinho sobre essas mutações que está tendo no mundo, no Brasil, principalmente, cada mês aparece uma mutação nova em outro estado. Está tendo esse volume grande que a gente está sentindo por causa dessas mutações? A gente ainda não consegue dizer, com certeza, se as mutações são as responsáveis pela mudança no cenário dos pacientes internados. A gente vê na prática que a pandemia de hoje é diferente daquela do começo, né? Hoje a gente tem pacientes jovens, sem comorbidades, morrendo, internado, intubado, com quadro clínico grave, mas ainda é cedo para predizer se as mutações do Amazonas, do Reino Unido, da África do Sul são responsáveis por essa mudança no perfil desses pacientes e da gravidade. Mas os sinais e sintomas são mais persistentes, né? São mais persistentes, são mais precoces, com evoluções desfavoráveis. Olha só, doutora, agora sim, tem alguma coisa para a gente fazer, para minimizar, para a gente não ter, sabe, algum remédio, alguma vitamina, algum, sabe, exercício, para a gente ficar menos propenso a pegar o Covid? Não tem nenhum tratamento milagroso, não tem nenhum tratamento preventivo com eficácia comprovada. O que a gente tem de melhor é a vacinação, né? É a melhor forma de prevenção de qualquer doença infectocontagiosa que tenha a sua vacina, mas falar que dizer que o cloroquina, a ivermectina, os estudos são bem divergentes, né? Na prática diária a gente não tem usado, não tem, até o momento não tem nada definitivo científico que a gente possa usar com segurança. Vamos falar um pouquinho da vacinação, doutora. A vacinação aqui no Brasil, eu não sei se eu estou falando certo, mas ela está um pouquinho lenta e atrasada, entendeu? Perante a outros lugares. Mas, lógico, a nossa população é muito grande, né? Quando falam em vacinação em rebanho para ter uma perspectiva de melhora, de porcentagem de menos morte, porcentagem de menos internações, quando que vai acontecer isso? Fala um pouquinho da nossa vacinação. Se isso daí eu tenho que vacinar 100% para acontecer isso, ou quando eu vacinar 30%, 40%, a gente já vai sentir esse impacto da redução do Covid? Entendi. Apesar dessa informação não ser tão divulgada na mídia nacional, na mídia local, o Brasil começou tarde a vacinação, mas hoje é o quinto país que mais vacinou no mundo todo. Olha só. Fica atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Índia e da China. O Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do país que mais vacinou até o presente momento. Então, assim, são 10% da população vacinada. Isso está longe de produzir a imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? É quando a gente consegue conter a transmissibilidade do vírus dentro da população. E a gente vai conseguir isso quando a gente tiver de 60% a 70% de imunidade local. Então, a gente ainda está muito longe de ter imunidade de rebanho no estado do Mato Grosso do Sul e no Brasil. E assim, não tem... Ela já me respondeu, então, está longe. Está longe. Não tem, assim, meses. Rodrigo, vamos ser otimistas. Eu acredito que até setembro a gente vai ter vacinado boa parte da população. Mas dizer que em setembro a gente vai ter uma imunidade de rebanho, eu acho ainda precoce. Entendi. A pandemia está muito dinâmica. A gente vê que tem algumas diferenças de... Com a mutação das cepas, a gente vê que a sensibilidade da vacina deu uma alterada. Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Mas se continuar do jeito que a gente vem apresentando, eu acredito que no segundo semestre a gente vai estar numa situação melhor. Tem alguns países que eles falam que é covid-free. Alguns países que já teve uma vacinação bastante, que consegue controlar porque só entra só pelo aeroporto. Austrália, Nova Zelândia, Japão e tal. Aqui no Brasil, por ter essas fronteiras enormes que o pessoal entra até pelo mato, vamos falar. Não vai ser um pouco difícil a gente conseguir organizar isso, doutora? Sim, em sombra de dúvidas, né? A gente tem fronteiras continentais, tanto terrestres quanto pelo mar, acho que não vai ser bem difícil. Bem difícil. E assim, se o Brasil vacina e a Argentina não vacina, ali pode acontecer o Uruguai? Quem faz ali? Com certeza. Com certeza. Pode perpetuar a permanência da pandemia nessas fronteiras, sim. Olha só. Venezuela, Paraguai, que estão em situações críticas também. Doutora, hoje foi um dos melhores programas que eu já fiz aqui, principalmente do assunto, que eu nunca pensei que eu ia passar isso na minha vida. Muito obrigado por hoje você estar brilhantando o nosso programa e gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagos e região. O momento é muito difícil que a gente está vivendo, né, Rodrigo? Continuar, eu sei que está todo mundo cansado de viver trancado dentro de casa, usando máscara, fazendo a higienização das mãos, mas é um momento que a gente ainda não pode desistir, não pode desanimar. A gente ainda, nós estamos no pior momento da pandemia aqui em Três Lagos, os hospitais estão lotados com predomínio de pacientes de Covid. Enquanto a gente não tiver uma imunização de rebanho, presença da vacina para a população, não é momento de descanso ainda. Eu sei que está todo mundo querendo voltar à vida normal, à sua rotina diária, mas a gente precisa se unir forças para continuar essa caminhada que vai ser ainda bem difícil. Com certeza. Doutora, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E, gente, até o próximo programa. E, gente, até o próximo programa.